Senhora, como está a sua adaptação ao time profissional mesmo, agora que tu vem entrando com mais sequência? Bem, bem, acho que bem. Me estão ajudando muito, como sempre falo, o professor, o corpo técnico, os companheiros. A verdade é que me adaptei, me estou adaptando da melhor maneira, assim que estou muito contente e agradecido a eles. Senhor Feripão, qual a sua adaptação ao futebol brasileiro e também ao Inter? Muito, ele me ajuda muito fora do clube também, eu apoio muito em ele, em Cuesta, nos argentinos, assim que muito agradecido por isso. Quais são os pontos fracos do Novo Hamburgo que tu vai estudar agora, que o Inter vai estudar para as quartas de final? Não, fracos nenhum, é um time muito competitivo, muito bom, por algo que chegou onde chegou, assim que vamos trabalhar da melhor maneira para isso. Pois é, senhor Feripão, você falou da... Obrigado.